Com Camila Mendonça e Carla Cavalhal da revista Casa Cláudia que está lançando a Casa Cláudia Brasília, não é isso? Como vai transcorrer Casa Cláudia Brasília? Bom, na verdade Casa Cláudia tem uma estratégia hoje de atuar regionalmente, falando um pouquinho do mercado de decoração em cada praça aí do Brasil inteiro. Então em outubro a gente vai lançar o Casa Cláudia em Brasília, que é um especial que vai junto com a revista Casa Cláudia aí para todos os assinantes, bancas do Distrito Federal mais Goiás, vai circular nesse perímetro, vão ser cerca de 24 mil exemplares com conteúdo específico de Brasília. Então contando um pouquinho do mercado de decoração de Brasília, o que é tendência hoje em Brasília, quais são os nomes bacanas que estão surgindo hoje em Brasília e claro também com a cobertura completa do Casa Cor em Brasília também, que é um assunto que o nosso leitor espera. Gente, vocês que estiveram interessados em anunciar a Casa Cláudia Brasília, entre em contato com a Carvalhal Marketing no 3225-2946, aqui em Brasília, de 9 às 18 horas. E-mail? Carla com K, carvalhal.com.br Paulo Melo para a revista BSB People. E-mail? E-mail?